Olá pessoal e hoje eu vim gravar um vídeo sobre cabelos. Muita gente me pergunta o que eu uso no cabelo, o que eu faço, se eu faço chapinha, se eu faço progressiva. Eu não faço progressiva, eu não gosto. Eu já fiz duas vezes e ficou, não ficou boa não, não vou mentir, não ficou boa. Então assim, quanto menos, eu acho, eu pelo menos, meu cabelo é assim, quanto menos eu acostumar ele na chapinha, na escova, mas ele fica maneirinho. Agora se eu ficar forçando, querendo deixar ele liso de todo jeito, aí ele se rebela, aí fica demais, não dá certo. Então assim, hoje, por exemplo, meu cabelo, ele tá, eu lavei ontem, mas ele é super, a raiz é super oleosa, então ele já vai começando a ficar um pouquinho, mas ele é muito pesado, meu cabelo é muito pesado, então ele arma menos. Mas se ele estiver curto, aí fica um balai de gato, não dá certo. Tem que deixar ele comprido, ele curto não, não fica melhor. Vamos falar sobre o que que eu uso. Bom, eu compro shampoo grande, porque realmente eu gasto, como minha raiz é oleosa, eu gasto muito no shampoo, condicionador não, mas shampoo só litrão, viu? Então eu compro na internet, eu tô adorando esse que é da Inoar, Absolut, o shampoo, eu não comprei o shampoo e o condicionador, só o shampoo. E eu achei assim, ele é pra cabelos danificados e quimicamente tratado. Como meu cabelo tem mecha, eu acho que, eu comprei o certo, né? Fiz mecha também há pouco tempo e tudo, fica um pouco seco e tudo, eu tenho que tá cortando, eu inventei fazer essa franja lateral pra ficar mais jovem, mas nem sempre dá certo, né? Enfim, uso também o shampoo da Alce, mas assim, é o tipo de shampoo que eu não posso estar usando toda hora, porque toda hora ele não vai fazer efeito, não. Então assim, tem prazo de validade. Shampoo, condicionador, o cabelo se acostuma. Então quando se acostuma, não adianta. Pode ser o melhor produto do mundo. Quando ela acostumou, ele não vai ter o mesmo efeito. Então tem que tá sempre variando. E uso um bem safadinho, mas safadinho, meu, assim, ela é R$3,50. Não vou mentir pro socar do cheiro. Mas deixa o cabelo seco, viu? Deixa seco, que é uma coisa. Mas ele é muito, ele é muito cheiroso. Quem achar por aí, dá. A menina disse que era pequena, mas toda vez que eu acho, eu compro o... Dessa vez eu comprei oito. Foi no supermercado aqui perto de casa. Porque ele é muito cheiroso e deixa o seu cabelo cheiroso dois, três dias. É impressionante, eu nunca vi. É melhor do que perfume pra cabelo. E R$3,50, mas agora resseca, né? Tem que ter o cabelo ressecado, tem que caprichar no condicionador. Vamos... Ah, só mais um agora. Eu uso um shampoo, um shampoo anti-caspa, porque não é mais oleosa em tudo, por conta até de problema hormonal em tudo. E esse aqui foi passado pela dermatologista. Esse shampoo anti-caspa, que é meio caro, ele é carinho, mas ele é caro mesmo. E eu uso duas vezes por semana, porque eu lavo o cabelo... Eu lavava o dia sim, um dia não. Agora eu passo dois dias, porque não tem condições não. O meu cabelo demora muito pra secar. E o condicionador, eu uso o... Ou... Três minutos milagrosos, que assim... Eu já falei sobre ele... Eu acho não tão milagroso, é uma coisa momentânea, é uma emergência. Emergência, pronto, é ele. Mas o cheirinho é delicioso. E tem também o Strong, que é pra deixar ele mais forte, porque depois que você faz mexe, o cabelo fica bem quebradinho, né? Mas o que me salva mesmo, é o Kerastase. A máscara, não é o condicionador, é a máscara. Mas é muito pouco que eu uso, dura muito, porque é caro, essa máscara. Ela deve estar uns 190, por aí, que o dólar tá alto, né? E eu uso pra cabelo grosso, porque se você comprar pra cabelo fino, a máscara, ela parece um condicionador. É muito, é muito líquida. E ela aqui não, ela é bem sólida mesmo. E você usa bem pouquinho, assim. É bem do cabelo, né? No meu caso, eu uso bem pouquinho. E eu uso, pelo menos, eu conto um palmo aqui pra baixo. Porque se for pra cima, gruda tudo, não dá certo, vou ter que lavar de novo. Mas o Kerastase é o que salva, é uma hidratação em casa, passa cinco minutos. Eu tenho mania de pentear o cabelo num chuveiro mesmo, com os dedos. Eu não uso pente. Então, não sei se é errado, sei que pra mim dá certo. Então, lavo, vou passando condicionador e vou penteando lá com os dedos e tudo. Quando termina, eu não gosto de sair com o cabelo molhado na rua. Eu seco com o secador de cima pra baixo. Mas a posição, assim, de cima pra baixo, nunca faz assim pra ele não encher mais. Porque já é muito cheio. É infeliz que o meu cabelo tá bem cheio, que é porque eu não sequei com nada. Eu sequei ao vento. E secar o vento é complicado, né? Complicado. Então, é isso. Ah, pra finalizar, eu coloco o óleo marroconal bem pouquinho. Tipo, duas, três aqui. Borrifada não. Isso aqui é líquido. Cotas mesmo. Bem pouquinho, bem pouquinho que eu uso. Aí esfrega na mão, esquenta um pouquinho a mão com ele e passa nas pontas do cabelo. Só nas pontas mesmo, porque não tem jeito. Se você quiser que seu cabelo cresça, você vai ter que cortar, aparar. Não tem essa história de, ah, não vou num salão nunca, vou esperar crescer. Não dá certo. O cabelo vai ficando, pelo menos o meu, vai ficando ponta tripla. Aí vai aumentando, vai virando a raiz. Não tem que cortar. Tem que cortar. Assim, é isso. Quem, o pessoal me perguntava muito, o que é que eu boto no cabelo. Tem dia que tá bonito, tem dia que tá menos bonito, tem dia que tá no meio. Mas, é o que eu tenho pra falar sobre o meu cabelo, gente. Eu espero que tenha ajudado. E quero também que vocês comentem o que é que vocês usam, não sei, o que é que vocês fazem. Se faz hidratação em casa, se faz no salão. Eu não costumo fazer muito salão, porque eu acho que são caros. Eu acho muito caros. E comenta aí embaixo, que eu adoro comentários. E se gostou do vídeo, clica no joia, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve. E obrigado por assistir até o final do vídeo. Um beijo e até a próxima.